Carolina Ferraz, após irritar a direção da Record, é convocada por outra grande emissora. Carolina Ferraz teve uma chegada bastante conturbada à Record. Segundo a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, as exigências e o comportamento dela incomodaram bastante gente. Uma das fontes, aliás, seria alguém da própria direção? Ela negou, mas a polêmica continuou repercutindo. Como todos já sabem, ela foi contratada para comandar o Domingo Espetacular. Mas, segundo informações do site Notícias da TV, Carolina Ferraz também foi convocada por outra grande emissora. Trata-se de USBT, que já vinha demonstrando muito interesse no trabalho dela desde sua saída da Globo. Porém, a proposta não a agradou. Alguns sites chegaram a anunciar que ela seria jurada em um dos quadros do programa do Ratinho. Contudo, a veterana não se identificou com a atração e optou por algo mais sério, como faz atualmente na Ecol. Após deixar a emissora em 2017, a atriz passou a exigir nada mais nada menos que 10 milhões de reais na justiça pelo rompimento do contrato e seus direitos trabalhistas. Com isso, ela foi colocada na lista de pessoas que estão banidas do canal Carioca. Ou seja, ela não tem chance nenhuma de ir para a Globo jamais daqui para frente. Então é isso, pessoal. Comentem, deixem um like e até a próxima notícia do canal.